Cinco famílias de Americana receberam na tarde desta terça-feira escrituras gratuitas de imóveis de interesse social. Os contemplados foram recebidos na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento do Município. Os moradores são do Parque da Liberdade, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Jardim dos Lírios. A entrega dos documentos foi realizada pelo secretário da pasta, Luiz Cesareto, acompanhado do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarque. Desde 2021, já foram entregues escrituras para 252 famílias. A documentação é viabilizada por meio do programa Minha Escritura. Moradores que queiram mais informações sobre o programa podem entrar em contato com a Secretaria de Habitação pelo telefone 19 3475 8700. Vitória Silva para a TV Todo Dia.